Shalom, shalom. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso sobre o mistério da oração em línguas. E, nesse vídeo, eu quero esclarecer uma questão polêmica sobre é necessário buscar o batismo com o Espírito Santo? Como se faz para receber o dom de línguas? Se você já tem esse dom, se você já fala em línguas, então é importante que você considere esse conteúdo desse vídeo para ensinar outras pessoas, para ministrar sobre outras vidas. Agora, se você está buscando, de repente, semanas, meses, ou até mesmo anos esperando esse momento na sua vida, então, tome posse dessas palavras que eu vou te orientar aqui. Então, a questão é a seguinte, é correto, é necessário buscar o batismo com o Espírito Santo? Apesar da Bíblia dizer, buscar e conselo os melhores dons, o batismo com o Espírito Santo não é um dom que deve ser buscado. Ele é um dom que deve ser recebido. Na verdade, o Espírito Santo não deve ser buscado, ele deve ser aceito, recebido. O Espírito Santo desceu há cerca de dois mil anos atrás sobre o planeta Terra e ele não foi embora, ele está conosco até agora. E, com certeza, você já teve experiências com o Espírito Santo a ponto de você chegar bem pertinho de falar em línguas e por algum tipo de bloqueio, quem sabe uma insegurança, uma incredulidade, uma dúvida, um medo, uma religiosidade. Você acabou não falando. Mas o Espírito Santo já está. Na verdade, nós precisamos muito mais é recebê-lo do que buscá-lo. Quando nós buscamos, nós estamos dizendo que o Espírito Santo não está conosco. Não tem sentido nenhum buscar algo que já foi enviado, algo que... ou alguém que já está conosco. Então, muitas igrejas, eu já participei de igrejas que ensinam que para você buscar o Espírito Santo você deve subir tantos meses de monte e você deve fazer campanha e você, na hora que estiver orando, você deve ficar repetindo glória, 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 repetindo as vezes. Eu imagino que você já deve ter ouvido isso, ou visto isso. E por que será que esse negócio muitas vezes até funciona? A resposta chega a ser boba, chega a ser engraçada. Primeiro, considerando que o Espírito Santo já está conosco, é claro que se você subir um monte para buscar, se você fizer uma campanha, a intensidade de unção ao seu redor vai aumentar e você vai sentir a presença de Deus ainda mais. A sua fé vai aumentar e quando a sua fé aumentar, você vai se sentir emocionalmente no direito de crer que você pode falar em línguas. Na verdade, você não precisa nem de tanta unção e de tanta fé para falar em línguas. Basta você receber o Espírito Santo, você acreditar que Ele está contigo. Como eu falei no vídeo anterior, o Espírito Santo vem para nos ajudar na nossa fraqueza. O Espírito Santo é um dom de edificação. Então, não necessariamente você precisa estar cheio de Deus, ungido, abençoado para receber. Pelo contrário, se você está aí numa vida difícil, você aceitou Jesus, mas ainda está preso com pecado, com iniquidade, com drogas, fale em línguas para que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Agora, você emocionalmente falando vai estar se sentindo culpado, sem direito nenhum, rejeitado, abandonado, mas quando você for falando em línguas, o Espírito Santo vai te edificar. Então, por que as pessoas que falam glória, 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 falam em línguas? É muito simples. Porque a pessoa começa a repetir. Glória, 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 glória. Que é essa mesma unção que ela poderia estar sentindo de boca fechada. Mas ela está ali motivada, falando, repetindo. Quando junta três sílabas, quatro sílabas se embolam na sua boca, glória, 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 glória. A mente dessa pessoa vai dizer para ela, você está falando em línguas. E ela vai, por um instante, acreditar que aqueles três glórias que se embolaram foram as duas ou três primeiras sílabas de um batismo com o Espírito Santo. Automaticamente, essa pessoa, num ambiente que geralmente acontece num ambiente de campanha, num ambiente de vigília, numa oração especial, automaticamente essa pessoa vai se dar o direito de continuar falando aquelas línguas que o Espírito Santo verdadeiramente já tem dado. Então a pessoa vai estar lá, glória, 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 glória. E daí, quando a fé dela for dissatada, ela vai dar continuidade. e ela vai acreditar a vida inteira que tudo começou porque ela ficou repetindo glória mas na verdade não foi tudo começou porque o mecanismo de fé dela foi liberado no momento em que a língua dela embolou acidentalmente enquanto ela repetia glória, glória então é claro que eu não vou te aconselhar a fazer desse jeito apesar de eu já vi pregadores fazendo e eu não vejo nenhum motivo para achar isso errado mas pode assustar um pouquinho eu já vi pregadores chegando no ouvido da pessoa e dizendo assim repita comigo claro, a pessoa vai repetir ela não está falando as línguas de Deus ela está repetindo o que o pregador está falando só que é o seguinte, pensa comigo a pessoa está ali buscando, ela está com fé, ela está acreditando ela começa a repetir as sílabas do pastor pecado não é ela não está falando palavrão, ela não está falando murmuração ela simplesmente está repetindo as sílabas do pastor aí o pastor diz para ela assim agora você fala o que o Espírito Santo está te dando a pessoa vai falando, vai falando e aí ela dá continuidade e ela fala as línguas dela o que eu quero dizer com isso? o importante é a pessoa ou você que está buscando entender que em algum momento você precisa liberar a sua fé para falar em línguas seja com glória, glória, glória que embolou, seja com alguém mandando você repetir palavras ou seja, voluntariamente em algum momento você deve abrir a sua boca e repetir as palavras do reino essas palavras que vão simplesmente brotar na sua mente e se você tiver dúvida, se você tiver medo, se você achar que é da carne se você deixar o diabo te bombardear com esse tipo de pensamento semanas vão se passar, meses vão se passar, anos vão se passar possivelmente você nunca vai falar em línguas tem uma chave na Bíblia muito interessante que está aqui em Isaías capítulo 28, versículo 11 onde o profeta diz o seguinte e assim, com lábios trópicos e com língua estranha, Deus falará a esse povo então olha que interessante, isso daqui é uma palavra profética que faz um apontamento para o batismo com o Espírito Santo vem lá do profeta Isaías, com lábios trópicos e língua estranha veja bem, o que que está falando aqui os lábios trópicos, eles vêm antes da língua estranha lábio trópico significa lábio tremendo já aconteceu várias vezes, eu estar orando em igreja depois de eu pregar, quando eu ando no meio do povo geralmente as pessoas são quebrantadas depois da pregação, de olho fechado e algumas estão com a mão no coração, quietinhas, outras estão com a mão para cima e de vez em quando eu encontro aquelas pessoas que estão de olho fechado e a boquinha vai tremendo assim essas pessoas estão com lábio trópico essas pessoas estão a um milésimo de segundo para falar em línguas então eu vou, geralmente eu vou nessas pessoas eu coloco a mão na cabeça dela e falo fala em línguas agora em nome de Jesus e essas pessoas começam a falar o lábio trópico ele é um anúncio, uma evidência de que a pessoa está prontinha para falar em línguas e por que não fala? muitas vezes porque ela está recebendo as palavras na mente mas está com dúvida muitas vezes porque ela não sabe o que fazer está titubeando então o profeta ele vai chegar perto ali como um agente de ativação vai ministrar sobre a vida dela dificilmente uma pessoa que não glorifica vai falar em línguas por quê? porque ela está de boca fechada e o Espírito Santo não possui ninguém o Espírito Santo ele é gentil ele é cavaleiro e ele vai trabalhar junto com o seu livre-arbítrio então se você é um tipo de pessoa que fica de boca fechada pensando se o Espírito Santo quiser falar através de mim ele vai me possuir pode ficar tranquilo que ele nunca vai te possuir você nunca vai cair arrebatado você nunca vai sentir nada por quê? porque você não deu essa abertura então se você está buscando o batismo com o Espírito Santo na verdade eu falo essa palavra buscar aqui mas eu prefiro dizer assim se você está aguardando o batismo com o Espírito Santo você quer receber o batismo com o Espírito Santo primeira coisa glorifique a Deus independente não precisa ser glória, glória, glória simplesmente levanta a mão majestoso, maravilhoso exaltado, lindo e conforme você for falando liberando palavras as palavras espirituais vão brotar na sua mente no seu coração quando essas palavras brotarem na sua mente no seu coração repita simplesmente fale fale sem medo você não vai pecar porque está tentando falar em línguas pelo contrário o Espírito Santo ele vai honrar a sua fé e vai te encher e ainda que nos primeiros 5 segundos 10 segundos você não sinta nada continue falando em línguas até que a atmosfera da glória de Deus te envolva agora mais uma coisa importante aqui não tem como sair português e línguas espirituais ao mesmo tempo às vezes a pessoa já aconteceu de eu estar orando pelas pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo e eu chego perto da pessoa e falo fale em línguas agora eu vejo que a pessoa está pronta para falar em línguas eu chego perto e digo fale em línguas agora aí a pessoa começa santo, aleluia, majestoso, maravilhoso eu digo enquanto você não parar de falar em português você não vai falar em línguas então nós precisamos saber o momento certo discernir o momento certo de frear a língua em português e dar lugar para as línguas espirituais pode ser que você que está me assistindo aí já teve essa experiência de várias vezes quando o Espírito Santo chega ele começa a ministrar no seu coração ministrar na sua mente você está sentindo Deus falando em línguas espirituais na sua mente para você repetir mas você continua insistindo em falar em português não vai acontecer você precisa simplesmente trocar, substituir então você para com o português que é gerado pela sua mente pelo seu cérebro pelo seu intelecto e se conecte ao Espírito Santo de Deus e simplesmente seja um porta-voz da linguagem sobrenatural é um assunto difícil de explicar é por isso que muitos pregadores eles não explicam eles simplesmente ministram mas eu estou aqui tentando trazer para você esse ensino, esse conhecimento e eu desejo que você fale em línguas e fale muito em línguas porque aquele que fala em línguas edifica o seu Espírito a partir do próximo vídeo eu vou começar a explicar o poder de edificação em várias linhas em várias ramificações do mistério das línguas espirituais até a próxima Deus te abençoe tchau, tchau